Saudações, família de apaixonados, pelo nosso Rio Grande do Sul, eu sou o Rafael Nuscoff, direto hoje aqui do Galpão da Amizade, em Torroupilha, Rio Grande do Sul. E damos sequência aqui nesse grande encontro com grandes artistas, grandes talentos, aqui da nossa linda Serra Gaúcha. E antes de mais nada, não esqueçam, meus amigos, inscrevam no meu canal, compartilhem, ativem os sininhos para as novas notificações. Meu, muito obrigado! E eu trago aqui mais hoje, nesta noite, um grande talento, um grande artista, aqui da nossa Serra, que eu acompanho, agora, era só virtual, agora presencial, uma grande honra também estar aqui com o Senhor, que é o seu Fabiano Quilanto, de grupo, não é, senhor? Isso, é. E quando ele vai estar agora na sequência, o Fabiano, trazendo um pouco, um resuminho da sua história, no mundo artístico, quando tudo começou, a sua inspiração, a sua primeira composição, e eu entrego para o Senhor a palavra, seja bem-vindo, bem-vindo, a nossa família de apaixonados, que é o Senhor a Deus. Sim, obrigado, Rafael. A sua, sua tertúlia, essa é a proposta que a gente vem trazendo, juntamente com meus músicos, que hoje não puderam estar junto aí, né? E a gente vem trabalhando dessa forma, as minhas, minhas marcas são composições minhas, né? E vem vendendo mais que pastel em cadeira. Então a gente, graças a Deus, né, o pessoal tá aceitando, aceitando bem e vem abraçando. E eu comecei em barracas de rodeio, né, Tia? Tocando em rodeio, numa barraca, saia, botava a gaita nas costas, saia pra outra barraca. E a varanda, a madrugada é esse jeito. Tocava, quando não tocava a gaita, tocava o violão, né? E sempre tive um norte, que era o músico onde eu me identifiquei e vim trazendo a proposta que eles apresentavam, que eram os grandes músicos, Noel, Noel Guarani, Senair Maitá, Grande Pedro Hortaça, né? E hoje, na atualidade, que é o Baitaca, Walter Moraes, inclusive tive a felicidade de ele gravar uma música junto comigo, né? E esse pessoal aí que vem trazendo firme, de gardão trancado, as músicas do Rio Grande, né? Eles não trouxaram pra outro estilo. Então é nessa marca que a gente vem batendo, pra trazer um trabalho consistente, porque a gente não pode, que nem diz o Rio Grande Marenco, quem não sabe pra onde vai, não vai a lugar nenhum. Então a gente tem que consistir no trabalho que a gente acredita, né? Boa noite. Posso dizer, eu sigo, sou um seguidor também do seu padrão, já há um bom tempo. Suas composições são, tem chegado aí, atingido muito as plataformas, as redes, que ajudam muito hoje, né, seu quilômetro. Depois que entrou, antigamente era complicado, né? Era só através das rádios, né? Vocês se apresentarem, tocarem uma música e tal, como lançam o CD também, né? Então depois que entrou, seus vídeos, redes, né? Hoje temos aí um monte de plataformas pra trabalhar com vocês. Também sabemos e sentimos lá na primeira conversa da noite, a gente conversou também, e o Sr. Juvenal, que a pandemia atrapalhou bastante vocês também. Foram dois anos aí de luta, bastante, e eu, né, vários convites para as lives, né? Que a gente começou a fazer lives com os artistas, os artistas pediam pra gente compartilhar ali com as plataformas, o Facebook, o grupo de apaixonados com o nosso grano, o Sr. Amendo lá também. E então a gente estava sempre se solidarizando, né? Ajudando ali pra expandir e não ficar parado. Porque a gente sabe que teve artistas que, infelizmente, que não conseguiram mais ali o seu ganha-pão, né? Tiveram que ir até parar, né? Alguns com as suas carreiras, que eu fiquei sabendo. Infelizmente, é triste isso pro mundo artístico. E mais, né? E que bom que o Sr. continua firme aí, os outros também, levando aí o nosso melhor da música, né? Que encanta, encanta o nosso público, eu gosto de dizer assim, e que vocês nasceram pra mulher. Vocês têm esse dom divino aí, que não é qualquer um chegue e pega uma gaita, pega uma viola e tal, e vai dizer que vai conseguir ali fazer algo. Não, isso aí tá dentro de vocês. Como o Sr. disse, começou lá na época ali de gurisito, nos rodeios e tal. Então, Deus encaminhou, de certa forma, como tem encaminhado agora. E eu falo aqui também de uma, o Sr. Atavessar, essa alegria aí de estar com esse outro cantor famoso, eu tive com o Mano Limpo. É recebido ano passado, lá na Sal Fazenda, Santa Cecília. E também, são, eu gostei que, assim, esses outros cantores também, os outros que estão mais tempo ali e tal, eles abrem as porteiras pra nós, seus fãs, seguidores, chegarem lá. Isso é muito importante. Todos vocês, artistas, desse nosso contato, como hoje aqui, é a minha primeira experiência com vários artistas ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? E pra mim tá sendo um momento surreal, né? Estar com vocês aqui, era só virtual e tal, então só tenho a agradecer. Só que, Lárcio, mas é o Sr. que é o astro aqui, então, se o Sr. tem algo a mais a contar, que é colocar... Não, eu, que nem no começo da estrada, tive, a gente veio acompanhando grandes artistas, né? Então, eu conheci um homem velho que tocava junto pelo ortaço, o nome dele é Dorival. E daí, numa festa de fazenda, lá em São Luís Gonzaga, na fazenda Pago Santos, do Jorge Guedes, de família, onde nós estávamos, ele, esse homem velho estava por lá. E eu perguntei pra ele, qual é o conselho que o senhor dá e tá lá? Ele disse, eu posso falar duas coisas. Uma, que esse antecado não faz milagre. E outra, que antes de querer ser um artista, de querer ser um músico e conseguir alcançar grandes coisas, pense em ser um bom cidadão, né? Um homem velho do cabelo branco, falou assim. Então, aquilo ali me marcou muito na... Não que a gente não é, né? Graças a Deus, tem a educação que meu pai e minha mãe me deu, né? Mas aquilo ali foi uma coisa muito, assim, marcante na vida, né? Um homem velho, eu ouvi falar isso aí. Antes de querer ser alguma coisa, seja um bom cidadão, seja uma boa pessoa. Porque tem gente que, infelizmente, não é dessa forma. Para com os outros. Então, aquele homem velho falou isso aí. Mas vou apresentar uma música aqui, então. Vou apresentar uma música, o Bujil da Vacaria. Só para o CD, dois, o senhor lhe tem quantos? Eu tenho dois trabalhos gravados, físicos, né? Dois trabalhos físicos, gravados, que hoje em dia decaiu, né? Também com a plataforma digital. Mas ali nas plataformas digitais tem mais músicas, né? Que não estão no CD, né? Porque a gente vem trabalhando só mais agora com Spotify, Letícia. Então, quem quiser dar uma olhada no meu trabalho, é Fabiano Quilhante, página no Face. No Instagram, Quilhante e Fabiano. O canal no YouTube, pela ONU RPM, Fabiano Quilhante e o canal meu mesmo, Fabiano Quilhante também, que é nós dois, no YouTube. Ali tem vídeo, videoclipe, nos quais tiver felicidade de fazer dois videoclipes de passar no programa Galpão Crioulo, da RPS, né? E também no quadro O Meu Galpão em Casa, também participei. E está lá no YouTube, né? Está lá no YouTube. Muito bem. Muito obrigado, senhor. Então, entrega agora o senhor em uma composição. Pois olha, compadre, vou lhe contar de um bicho velho atrevido, metido a dançar fandango, que veio lá de cima da serra e roncava, mais ou menos, desse jeito. E aí Música 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 Música